Salve galera do canal Guerras Gamer, Marley na voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Mortal Souls e mais uma vez aqui no servidor 845 cara Aquele servidor aí que a gente iniciou de forma monstra e a gente tá fazendo aí uma série né, um modo caminhada aí pra gente tá fazendo as coisas junto Esse vídeo vai ser um vídeo extra, provavelmente vai ser um vídeo curto aqui, onde eu vou tá passando pra vocês algumas informações em relação ao evento de aniversário Cara, a melhor forma que você pode tá conseguindo pegar os personagens de evento tá, vou tá dando essa opinião pra vocês, explicando algumas coisas também relacionadas aos esquadrões Mas, por isso que eu digo que vai ser um vídeo rápido, não estranha esse vídeo, mas eu espero sinceramente que todo o pessoal aí do servidor, pelo menos cara 845, que vocês assistam esse vídeo, comentem aí embaixo pra mim algumas coisas que eu vou tá passando aqui no decorrer do vídeo, beleza? Vamos lá, o que é que aconteceu cara? Estamos no terceiro dia de servidor aí, então você ainda que não entrou Se você ainda entrar hoje cara aí, dá tempo sim de recuperar, vocês podem tá vendo aqui, eu tô no level 28 agora, 29, ainda vou pegar o level 30 Então, totalmente aí, plausível e viável você tá entrando no servidor E galera, chegou aqui o evento de aniversário, tinha-se uma dúvida? Sim, tinha-se a dúvida Se eles já iriam trazer o aniversário de dois anos né, que é o Ani Ruka e o Ani Biaqua Ou se eles continuariam com o primeiro aniversário, no caso aqui o Itigo e o Aizen O que é que eu acho? Não achei ruim ter vindo aqui o primeiro aniversário né, a gente tava nessa curiosidade Agora a gente tem confirmado aí o que realmente veio E vamos tá fazendo o que cara? Já vou pegar aqui esses dois giros O que é que eu vou tá aconselhando pra vocês cara? Qual a melhor forma de você tá conseguindo pegar aqui, além do... opa Além do Itigo, além do Aizen, que você pode tá correndo atrás aí Eu particularmente não sei se eu vou correr atrás deles, aqui vocês podem ver né, Ruka e Inoue Nesse primeiro evento aqui não tem moeda galera, olha só Então o pessoal aí não vai tá podendo pegar alguns personagens aí, tipo Neliel Não, nada disso, personagens que vão tá em jogo aí são Ruka e Inoue Aizen e Itigo, e se Marley fala o que a gente quer saber aí, que é a melhor forma de você pegar Olha só, quem for de girar, o que é que eu vou tá aconselhando? Faz todas as missões diárias, ou seja, vamos supor, hoje, vou dar um exemplo pra vocês Tem aqui, vou tá pegando aqui provavelmente quatro bilhetinhos Mais os dois que a gente pegou aqui do login, são seis Aí vocês vão chegar aqui, vão dar dez giros Eu acredito aí que vocês vão tá conseguindo dar dez giros no dia E aí, após esses dez giros, o que você vai fazer, você vai parar cara Você vai parar, porque você vai conseguir pegar um retorno aqui ó Tem as jades aqui que a gente consegue no retorno, não é isso? Olha só, vou botar aqui embaixo aqui ó A gente vai tá pegando aqui, essas 180 jades aqui de retorno Pode parecer pouco, mas o evento ele dura 14 dias Vamos supor aí que em dez dias, você consiga aí dar um giro de dez aí Que vão custar três caras de jades, mas você sempre vai tá pegando o bilhetinho Então você vai diminuir essa quantia de gastos, beleza? Vamos supor que você faça isso durante dez dias, né? Dez vezes cento e oitenta, mil e oitocenta jades, cara Então, meio que você vai tá ganhando ali uma quantidade de giros Que pode parecer pouca coisa, mas que pode acabar fazendo a diferença Pra vocês que vão tá girando aí realmente no evento de aniversário E que querem pegar o Aizen aí, a Inoue, cara O sonho de todo mundo é pegar essas personagens top, que eu tô ligado Eu vou analisar direitinho o que eu vou fazer Mas não acho um erro, cara, acho que sim, dá pra tá investindo nesse aniversário E aí vocês veem como é, como foi importante a gente ter iniciado no servidor novo Pós aniversário de dois anos Porque se a gente iniciar antes, a gente fatalmente ia pegar os dois aniversários Iam acabar com nossa vida pra gente conseguir pegar aí os personagens nos dois eventos Vai ser extremamente complicado Dessa forma o que acontece? A gente vai poder gastar jades sim nesse evento de aniversário primário Primário que tem no servidor E depois vai ter tempo pra gente juntar jade até chegar o próximo evento Então mais uma vez aí, batendo nessa tecla da importância Que foi a gente começar realmente no momento certo Beleza? Cara, basicamente essa é a estratégia As formas que vocês vão tá farmando jade Tem aqui os vídeos, eu tô sempre batendo nessa tecla aqui Cara, assistam esses vídeos aqui, ó Você vai tá ganhando 100 jades Se você assistir todos os vídeos durante os 15 dias de evento São 1.500 jades, né? Durante os 14 dias São 14 dias de evento Então eu vou dar quase 1.500 jades Então juntando todos os vídeos Mas esse retorno aqui Você consegue mais 10 giros, cara E pode parecer pouca coisa Mas não é Faz diferença Então é esse o conselho condutório Você subi torre também Vocês já sabem Que é importante Então basicamente aí Esses são Aquilo que eu considero mais importante Pra você tá girando na 20 de aniversário Você que vai girar Repetindo Deem 10 giros por dia Não tente girar tudo de vez E evitem deixar pro último dia agora Cara, eu acredito que a melhor estratégia atualmente Seja essa aí Pra quem vai girar Tem que decidir agora E aí faz isso Pega a primeira aqui Faz as missões Beleza? Junta o total de bilhete No final do dia Antes de você Entrar no jogo pela última vez Na sua última entrada do jogo Antes de virar o dia Que no caso aqui no nosso game É às 3 da manhã Você vai E gira 10 vezes Realmente Em 10 em 10 Vai na paciência Que a sua chance aí Ela vai mais do que dobrar Cara De tá conseguindo Recursos E tá conseguindo pegar o Aizen ali Pelo menos Outra coisa que eu queria Tá falando pra vocês Espero que vocês Não saiam desse vídeo Cara É importante O que eu vou estar passando Pra vocês agora É em relação aqui Aos esquadrões São duas informações aí Que eu espero que vocês Sigam aí Pra gente fazer dois esquadrões Top Olha só Atualmente tem dois esquadrões Que são meus E o do Felipe Cara Quem é Felipe Marlon Felipe é um brother aí Um salve Felipe Tamo junto irmão Ele foi quem criou Os dois Os dois clãs Galera Pra quem não sabe O Felipe provavelmente Foi o primeiro player A entrar nesse servidor E aí Ele fez essa boa Ele criou as duas guilds Com duas contas diferentes Uma Ele me passou a presidência Onde eu estou aqui Como capitão No Marleyanos E tem a outra Que é o Marley G Que também É nossa galera Então o que eu vou estar Falando pra vocês Olha só Tem um pessoal aqui Que está adicionando E o que é que está acontecendo Também Olha só Eu vou estar banindo a galera Estou pedindo Pra colocar a tag GG Cara Muito importante Coloquem a tag GG Pra gente saber Quem é BR Quem não é BR Entenderam Porque senão Fica complicado Aqui ó Tem uma galera Com nome de japonês Que eu vou quitar Eu vou quitar Marley é porque você Não quita então Quita aí Pra botar BR Vou dar um exemplo Pra vocês Olha só Tem um cidadão aqui Que ele tem um dia central Shiba Takumi Obviamente Eu ia quitar ele Olha só O que acontece Número de expulsões Insuficientes Porque eu já expulsei Uma quantidade legal De gente Então aqui Tem limite diário De expulsões Cara Se eu não me engano São 4 a 5 expulsões diárias Que você pode estar fazendo Na guild Então não tem como Fazer muita coisa Eu tenho que realmente Esperar agora Pra quitar Os personagens Que estão 24 horas off Que é motivo de banca Que estão sem doar Eu também vou Fico olhando isso E também Os aqui Os players aqui Que não são BRs Óbvio E cara A tag GG Pelo amor de Deus Coloquem Essa tag GG aí Porque Vai ser De extrema importância Pra gente Na hora do campeonato Cara Eu vou segurar Que não tiver Tegra GG Na guild Eu posso até Segurar Depender A pessoa Falar comigo Que por algum motivo O nome não dá Mas cara Na hora do campeonato A gente sabe Que vai ter campeonato Eu não vou falar muito Sobre isso agora Mas vai ter Eu vou estar pegando Geralmente Só quem tiver O GG No nome Porque facilita Galera Não é por nada É tag Por T-tag Por modinha Não é isso É porque realmente Agiliza E deixa aí Todo o processo Mais organizado Beleza Então É isso aí A galera que mandou Solicitação aqui Eu vou estar olhando Estou conversando Com vocês Mas realmente Agora está cheio Mas eu vou pedir De coração Cara Não abandonem Essa guild aqui Também é minha Também é nossa Olha só Esquadrão aqui Marley G Galera Tem saída aí Do esquadrão Marley G Esse Soul Society Aqui Esse capitão Pelo que me parece É gringo Pelo que eu recolhi De informação Então galera Por que não vamos Dar moral aqui Para Marley G Vamos dar moral aqui Para Marley G Vamos fazer a boa A gente tem vários Esquadrões tops aqui Não sei Se tiver algum capitão De outro esquadrão Que seja BR Galera Olha só Que parada Insana 16 esquadrões Cheios Parada de louco Parada de louco Eu estou muito feliz Com isso De estar vendo Realmente Essa movimentação Absurda Nesse servidor Mas eu vou estar Fazendo esse pedido De coração Para vocês Vão para Marley G Porque realmente Vai ser bom A gente ter Essas duas guilds Pelo menos Extremamente fortes E como eu falei Para vocês A gestão Da Marley G Eu estou fazendo Junto com o Felipe E a gestão Aqui do Marley G Ele também está Me ajudando Então Vamos fazer Essa corrente Essa união Para tudo dar certo Tudo caminhar direitinho E Não der mais É isso Não der mais É isso Conto com a ajuda De vocês Queria estar passando Essa situação Do esquadrão Falei um pouco Do que vocês Podem estar fazendo Para gerar No aniversário Como eu falei É um vídeo Eu curto Eu vou estar fazendo A live hoje Ou No domingo Cara Para que Para a gente conversar Exclusivamente Sobre o aniversário Beleza Vou estar combinando Direitinho com vocês Mas eu vou estar Fazendo live No servidor Tem gente que está Se enganando Achando que Marley faz alguma coisa Você está hypado Não está hypado Cara Eu estou muito hypado Com esse servidor Estou entrando A todo momento Estou fazendo minhas missões Estou economizando O máximo Vou chegar a 8k de jades Sendo que eu estou Travadão No modo história Galera Nem estou fazendo Modo história Não por eu não estar Entrando no jogo Mas porque eu estou Fazendo essa estratégia De poupar recursos Vou começar a subir Torre mais agora Tudo isso Realmente no meu objetivo Final É estar girando O evento de aniversário Que chegou agora Do It Guiaizen Beleza Então é isso Já peço para vocês Deixarem nos comentários O que vocês estão pensando Esquadrão Aniversário Vocês vão girar Vão deixar passar Marley Não vou girar no aniversário Vou esperar Uma outra situação Para gastar jades Deixa tudo nos comentários Quero muito saber Esse retorno Ter esse retorno De vocês E saber de vocês O posicionamento Nesse momento Do game Beleza Então é isso aí O vídeo é bem rápido Foi mesmo para esclarecer Essas situações Para vocês Curtam o jogo Se divirtam muito Seus brabos E qualquer coisa Sabem que podem contar Comigo Beleza Então um grande abraço Para todos Fiquem com Deus Até a próxima E falou E falou Tchau 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 Tchau